A inflação oficial acumulada em 12 meses passou dos 8%, segundo o IBGE, a maior em quase 6 anos. Mas o problema não para por aí. A aceleração dos preços varia muito de um local para o outro. E pior, tem castigado mais quem tem menos. A reportagem é de Sérgio Colassino. O susto do consumidor começou a cada passadinha por aqui. Desde o ano passado, os alimentos vêm subindo muito e já beiram os 40% de aumento em 12 meses, diz o IBGE. Os combustíveis, incluindo aí, é claro, gasolina e gás de cozinha, puseram ainda mais lenha na fogueira. A última forte dor de cabeça passou a vir mensalmente com a conta de luz, outro baita estrago no bolso. Mas a dança dos preços não salta apenas de um item para outro. Muda de ritmo a cada região. Enquanto a inflação oficial no país está na casa dos 8% em 12 meses, em Rio Branco ela passa dos 12, quase o dobro do Rio de Janeiro, lanterninha da lista. Campo Grande, São Luís e Fortaleza acumulam dois dígitos. Curioso é que além do Rio, regiões como Brasília e São Paulo, consideradas mais ricas, ficam abaixo da média nacional. Quanto mais você está afastado, por exemplo, dos centros produtores de alimento, o custo do alimento chegar nessas regiões acaba aumentando. O mesmo vale para combustíveis. E acontece que isso se soma a regiões que estão conseguindo recuperar, do ponto de vista econômico, de maneira mais lenta do que o resto do país. O gráfico mostra o comportamento da inflação oficial em 12 meses num período de uns 6 anos, por classes sociais. As linhas amarela, que representa de renda muito baixa, e a cinza, de renda baixa, chegaram a convergir com a azul, de renda média, e a vermelha, de renda alta, em 2019. Mas voltaram a ficar acima na pandemia, num claro sinal de que os mais vulneráveis ficaram ainda mais vulneráveis. Do ponto de vista macroeconômico, é muito importante que haja um esforço de reequilíbrio das contas públicas para que o fenômeno da inflação diminua. É importante a política monetária, a política de taxa de juros, e, ao mesmo tempo, programas sociais focados naquelas famílias que realmente precisam. Para Ricardo Senes, esse binômio da inflação explica a estratégia eleitoral do presidente Jair Bolsonaro de apostar num novo Bolsa Família, de olho principalmente no Norte e no Nordeste. O efeito desses programas nessas regiões tendem a ser muito mais acentuados do que na região Sudeste ou na região Sul. Portanto, certamente tem a ver com o cálculo político que o presidente está fazendo.